Eric Patrick Clapton ganhou sua primeira guitarra aos 13 anos e se interessou pelo blues americano de artistas como Robert Johnson e Moody Waters. Apelidado de slovo, é considerado um dos melhores guitarristas do mundo. O reconhecimento de Clapton só começou quando entrou no Yad Beards, banda inglesa de grande influência que teve o mérito de reunir três dos maiores guitarristas de todos os tempos em sua formação, Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page. Apesar do sucesso que o grupo fazia, Clapton não admitia abandonar o blues. Em sua opinião, o Yad Beards estava seguindo uma direção muito pop e sai do grupo em 1965, quando John Mayall convida-o a juntar-se à sua banda, os Blues Breakers. Grava um álbum Blues Breakers with Eric Clapton, mas o relacionamento com Mayall não era dos melhores e Clapton deixa o grupo pouco tempo depois. Em 1966, formam o Krim com o baixista Jack Bruce e o baterista Ginger Bader. Com a gravação de quatro álbuns, Fresh Krim, Disraelis Gears, Wheels of Fire e Goodbye, e muitos shows em terras norte-americanas, o Krim atingiu enorme sucesso e Eric Clapton já era tido como um dos melhores guitarristas da história. A banda se separa no fim de 1968 devido ao distanciamento entre os membros da banda. Neste mesmo ano, Clapton, a convite de seu amigo George Harrison, toca na faixa While My Guitar Gentry Vibes, do White Álbum dos Beatles. Formam o Blind Faith em 1969 com Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gresh, que durou por pouco tempo, lançando apenas um álbum. Como o próprio Clapton relata em sua autobiografia, a breve turnê do Blind Faith dura pouco, porém os deixa muito ricos. A banda recebeu o nome de Blind Faith pois C.C. gostaria de recriar a The Band na Inglaterra, ao mesmo tempo via isto como uma fé cega. A banda de apoio do Blind Faith era liderada por um casal do sul dos Estados Unidos, eram conhecidos como Delana e Bonnie. A música desta banda seduz Clapton a deixar sua banda se juntar ao que se formaria como Delana e Bonnie em diferentes frentes. S.C. neste período se torna um amigo próximo de George Harrison e a convivência o faz se apaixonar pela esposa do Beatle, Patty e Boyd. Um álbum ao vivo da turnê com Delana e Bonnie é lançado em 1970 e no mesmo ano saiu o primeiro álbum solo do guitarrista. Juntamente com dissidentes da banda formal Derek Andy Dedominus, com quem lançou um de seus maiores sucessos, Laila, uma declaração de amor à esposa de George Harrison. Duane Alma participou da gravação do álbum Laila em Diodra Sorte Love Songs, adicionando às faixas seus incríveis solos de slide. Problemas como a morte de seu amigo Jimi Hendrix e a de seu avô, juntamente com seu amor platônico por patir no início da década de 70, levaram Clapton a se afundar cada vez mais no vício em heroína e álcool. O guitarrista entra em um período de exclusão passando aproximadamente três anos se drogando em sua casa. Após um tratamento de reabilitação, Clapton volta ao mundo da música. Em 1974, Clapton lança o reggae e shot de sheriff, tornando-se o responsável pelo lançamento de Bob Marley nas paradas de todo o mundo. Inicia assim uma boa fase musical que rendeu também a clássica, cocaine, e Wonderfoot Night, em 1977 no seu álbum Slovo. Durante a década de 70 o consumo de álcool por S vai crescendo em um ritmo assustador, chegando ao ápice em 1981 quando ele sofre um incidente hospitalar devido a seu alcoolismo. Consegue se manter sóbrio de 1982 até 1985, porém em 1986 se afunda na bebida e nas drogas causando a destruição de seu casamento com Pati e Boyd. Clapton engravida a modelo Lori Deus Santo e seu filho Connor nasce no final do mesmo ano. O nascimento da criança serviu como estímulo para esse lagarde vez o consumo de álcool e drogas. Assim, em 1988 atingia a sobriedade, conseguindo Mantla até os dias de hoje. Em 1990 ganha seu primeiro Grammy com o hit Bad Love. No ano de 1991, o filho Connor, de 4 anos, nascido de um relacionamento extraconjugal, caiu do apartamento onde morava com a mãe e faleceu tragicamente. Esse triste episódio foi registrado na canção Tears in Heaven que o guitarrista dedicou ao filho. A música, além de expressar toda a tristeza de Clapton, tornou-se um dos maiores sucessos de sua carreira. Lançou em pareceria com a MTV o álbum Unplugged, que contém a canção sobre seu filho. O disco acústico foi um sucesso absoluto e ganhou dezenas de prêmios, inclusive seis Grammys. Unplugged marcou ainda uma volta de Clapton às suas raízes de blues, que teria sequência com o álbum From the Cradre, apenas de canções de blues, num tributo aos clássicos que o influenciaram. Em 1998, Clapton lançou Pilgrim, o primeiro álbum com material inédito em nove anos. Nesse álbum, Clapton fala sobre todos os dramas pessoais como a falta do pai, a morte do filho querido, os vícios e o amor perdido, além de revelar um profundo amadurecimento como cantor. Em 2000, juntou-se a BB King para o lançamento de Riding with the King, algum muito bem recebido por todos. No ano seguinte, lança o diversificado Reptile. A turnê desse disco passou pelo Brasil, nas cidades de Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, onde Clapton tocou no estádio do Pacaembu. Aproveitando a boa fase, grava um álbum ao vivo chamado Omoacar, Omoah Rider, e, em 2004, coloca nas lojas, Miend Mr. Johnson, que traz versões de músicas de Robert Johnson. Em 2005, lança Back Home, e no ano seguinte, Road 2 Escondido, este em parceria com JJ Carey. Em 2008, Clapton se reuniu com Steve Wimwood para três shows em Nova York. Estes foram gravados e lançados em 2009 como Live from Madison Square Garden, em CD e DVD. Já em 2010, após quatro anos sem nenhum trabalho em estúdio, esse lança o álbum Clapton, que consiste em alguns covers e composições próprias. O álbum obteve sucesso de crítica e vendas atingindo o primeiro lugar no rock-album start da Billboard em sua estreia, a sexta posição no ranking da Billboard 200, a sétima posição no UC Album Chats e a terceira posição no European Top 100 albuns.